Bom pessoal, então olha só, estamos chegando com uma caravana, já mandei então ela passar ali, estou trazendo aqui os materiais, basicamente vendendo órgãos, não tinha muito porque eu não sofri ataques recentemente né, e foi basicamente órgãos, mas acho que não vai ter dinheiro, mais um pouco de prata que eu estou trazendo né, faz o seguinte, vamos trazer um pouco de prata, e deixa eu ver, tem acho que um negócio aqui vazio, ainda preciso do Void para ir dar o teleporte lá que eu estou trazendo Esqueci de mandar ele, vai lá você, manda um pouco de prata, que ideia aí, é isso, basicamente o transporte que é só Void mais prata, é isso, deixa o pessoal fazendo aí, enquanto isso, deixa eu mostrando aqui o que eu estava fazendo, então é o seguinte, aqui embaixo né, tem as torretas, basicamente são aquelas torretas que a gente tinha ali, eu mandei já colocar aqui nos cantos e tudo mais, foi colocando, tem um monte de torretas médias aqui, canhões automáticos também, para ajudar no tiroteio, eu acho que ainda dá para dar frente a frente, Para o que é meio infeliz, mas, quando a torreta explode, ela acerta até 3 tiles de distância, ela vai chegar mais ou menos aqui, talvez eu devia ter colocado um pouquinho, mas enfim, 3 tiles de distância, então como essas torretas pequenas, elas tendem a explodir muito fácil, elas são mais uma armadilha do que uma defesa né, propriamente falando, certo? Tá, você já pode ir lá, então vamos dar um lançamento, vai mandar lá para junto, caravana de Jonathan, manda ver, pode reconstruir os negócios, e é isso né, aqui também a gente já tem algumas torretas, a nossa linha de montagem está aqui a todo vapor, produzindo, 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 e aqui a gente vai então trazer alguns materiais, e já teleportar de volta né, então eu já tinha, acho que um pouco de lucifério que eu tinha achado né, isso aqui é só o que a gente está carregando, tem um pouco aqui que a gente está achando, componentes sempre bem vindos, realmente teve muito pouco nessa fila aqui, infelizmente, soro, descanso mortal, sempre bem vindo, dessa vez também não tinha na outra cidade, muito atraente, mas, velocidade nua e cabeça esquelética, meh, excelente em cozinha, com cabelo curto e orelhas de porco, nunca, eu acho que de cozinha, não lembro se eu tinha, mas enfim, está aí, cano de morteiro, a gente vai precisar, cápsula arquita, se algum dia for vazio, provavelmente não né, erguia parede, cara eu não tenho esse aqui, por incrível que parível, treinar intelectual e medicina, não preciso de nenhum dos dois, glândula de pele de armadura, por que não, opa, um olho arco-tecnológico, por que não, e eu acho que é isso, cara, não tem nenhuma mono espada, não tem nenhuma power armor, nada do tipo, é, eu tenho muito medicamento, cara, mas muito medicamento, tá, esses projetos aqui a gente está fazendo bastante, vamos pegar eles então, e vamos tentar vender o restante dos órgãos, até porque eu tenho vários órgãos biônicos, na verdade, desses aqui né, rins biônicos e tal, o único que eu não tinha era o fígado, que eu acho que eu vendi, porque eu sou idiota, não sei se tem fígados biônicos, mas enfim, de resto a gente tem basicamente tudo né, então, traga aí, e dá o ok, confirma, vai gastar um monte de prata, dá um teleporte longo, e vamos voltar pra casa, Certo, aparentemente o teleporte eu estou aqui do lado, podem voltar ao trabalho, e lá ela vem buscar aqui a galera, vou deixar os cavalos ali mais fácil também de descarregar e tudo mais, mas, enfim, estamos terminando né, então é o seguinte pessoal, estou fazendo aqui uns campos minados, eu também estou fazendo uma clássica armadilha de brimworld né, como vocês podem ver, então tem uns pilares bem fraquinhos aqui de madeira, colunas de madeira, e a ideia é justamente a seguinte né, a mina ou o dano e tal, vir aqui estourar, e quando esse negócio aqui estourar, cai o telhado inteiro né, em cima do, bom, das minas, inclusive agora que eu me toquei, se levar um tiro e cair, vai estourar a mina à toa, isso não vai ser uma boa ideia, então, deixa eu dar uma ajustada, remover o telhado aqui, eu coloquei pra ignorar o telhado em cima das, das minhas torretas né, por motivos óbvios, não quero que a minha armadilha acabe destruindo minhas próprias torretas, mas sim, a gente não quer também, que ela caia em cima das minas né, e detone as minas, sem querer, quando ninguém estiver perto, então a gente vai tirar, o telhado nessas áreas, certo, tem mais uma aqui, mais uma ali, tem mais umas aqui, não, tá aqui, eu acho que não tem nada, e aqui também a mesma coisa né, mais ou menos isso, como não vai bater mais sol ali, então eu acho que já pode até mandar colher aqui tudo que tiver, e pego o material que der aí, certo, bom, vamos deixar eles terminarem as construções, bastante coisa pra fazer, bastante material pra pegar, e, uma coisa, vou tentar fazer o seguinte, tá aqui cheio de listox, né, tava lotado ali, vamos então mandar o listoxico, pra cá, e qual que é o plano, eu vou tentar ativar o monolito, vamos ver se vai dar tempo, quando chegarem os inimigos, pra ver se eles, começam a se matar, certo, vamos ver se, que vai dar certo, qual coisa a gente invoca aí, um mecanoide, alguma coisa, sei lá, ali tá minerando, tá, eu acho que não preciso mais de aço, sinceramente, peguei muito, muito aço, tem plástico de aço ali, plástico de aço sempre bem-vindo, mais aço, urânio, fogo de plástico de aço, tá, jade, aqui, e vamos puxar pra lá, pra gente ver esse negócio, mas por enquanto, o Leonardo tá aqui, né, arregaçando aqui, com a produção de plástico de aço, aço ele também, né, produziu ali, tipo, minerou muita coisa daqui, muita mesmo, e isso resultou numa quantidade, um pouco grande aqui de aço, 13 mil de aço, não só aqui, né, aqui, mas em alguns lugares, enfim, cara, eu acho que a gente tá pronto, também pega uma mutação aí de graça, inclusive, eu deveria ativar essas mutações, os obeliscos, pra eles não infernizarem no meio da treta, viu, praga num potro, tá, deixa ele aí, como é que vai ser tratado, vai estar de boa, aí, pronto, trouxe os cavalos tudo, tem terremoto, é verdade, o Centurione, ele é o fabricante, né, mutação de obelisco, tá, fez um, um pulmão lá, daqueles zoados, vou fazer o seguinte, habilidade, cozinha, cultivo, mineração, aí, tem um de fabricação, tá vendo, ele tá com 15 de fabricação, mas ele tem vantagem genética, né, ele é excelente de fabricação, naturalmente, tá, é, e agora ele foi pra 20, mas não é 20 de verdade, na verdade, ele tem um nível, qual, nível 13, só que, né, como ele tem mais 8, já vai pra 20, pronto, ele já virou um fabricante aí, natural, super poderoso aí, de várias coisas, inclusive, pode fazer isso aqui, isso, vai fazendo aí pra gente vender, que eu tô sem vender coisa, faz muito tempo, todos os meus crafters, estão basicamente, só fazendo componente, 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 armadura, 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 e eu não tô vendendo, né, inclusive, eu acho que eu vou manter isso aqui, pacete, armadura de fuzileiro, armadura dura até vai, mas o capacete, eu vou falar, pode ser os bons, não é, ou seja, vai ter 9, né, entram nessa classificação, então, não vai precisar, tomar mais nenhum, inclusive, que tem um solo mortal, alguém vai descansar em breve? Jonathan, Jonathan pode ser que descanse em breve, faz o seguinte, apesar que a vampira 2, já descansou, ou tá descansando, então tá tirando genes, né, tá, mas eu acho que precisava de mais um, só pra poder ter, um segundo desse aqui, pra descansar mais rápido, aqui já tá 5 barra 5, né, realmente vai precisar de um a mais, pra ela, tá aí um gene robusto, mais um, o que que é? pele inflamável, mais robusto, por que alguém usaria isso? pele inflamável é justamente, eu tô querendo fazer uma versão do vampiro, que é melhor do que o vampiro normal, tirando todas as fraquezas, e botando umas fraquezas, meio nada a ver no lugar, mas é difícil você pegar, separar os genes certinhos, conseguir achar e tal, enfim, seria bem interessante se a gente conseguisse, bem, bem interessante, os agridores plantando chocolate, não sei se a gente vai chegar a colher, mas ó, cheio de arvorezinha de chocolate ali, inclusive dá até pra usar isso aqui de cover, né, você entra ali e troca tiro com os caras, isso, bom, ainda bem que tá desse lado, porque desse lado não vai ter inimigos vindo, tá, a higiene randola, deteriorou no armazém, terminou já? Terminou aqui tudo, terminou tudo, beleza, e também terminou, perfeito, cara, inclusive sobrou aqui um monte de bala, balas que inclusive, acabaram virando um monte de minas, né, então tá, cara, tem madeira? Tinha, né, isso aqui, a gente vai precisar de madeira pra montar os pilares aqui, ó, colunas de madeira e tal, uma coisa, o, o Júnior ainda tá, isso, tá 17 dias e tal, eu deixei eles mudando geneticamente, pessoal, lá dentro do, do, do negocinho aqui, né, porque ele vai ficar parado de vez, né, de qualquer jeito, então o Centuriano passou uns dois dias lá só pra finalizar, pegou 18 anos, no caso ele está aqui casado com a Taquena, e o Júnior também, né, tá pegando aqui, ó, o Júnior aqui, e o Centurione também tá pegando a Taquena, então as duas clonas Taquenas estão casadas com os dois novos que acabaram de crescer, elas tinham 40 anos, uma delas tá meio difícil de fazer, ficar com o maluco 16, acho que era 16, por causa da diferença de idade, tá tipo 12% de chance, né, de fazer, então eu já fiz um ritualzinho também de cronofagia, e ela desceu pra 19 anos, a outra deu certo, aparentemente, então tá certo, sejam felizes aí, durmam, façam coisas, sejam muito felizes, basicamente é isso, ok, cara, quase terminado, desse lado aqui já fui, volta a trazer, tá vendo, tô trazendo aqui umas madeiras, pode fazer isso, fazer os telhados desse lado, e falta ali em cima, obra-prima, garbadina, de remendo de couro, maravilha, essa é top, hein, remendo de couro, até pena de ver um negócio desse, de obra-prima, né, é, felizmente o valor é muito baixo, porque remendo de couro é uma porcaria, mas é bom pra couro meio merda, fazer o seguinte, remendo de couro, não use os bons, né, obviamente o trumbo não vai usar nunca, mas não use, por exemplo, o mana, ah, não tem, bom, então, beleza, tá usando só os, dread leather principalmente, pode usar, misturar com outras coisas e tal, é, tá bom, véi, são os couros estranhos aí, que tá misturando, testade, por favor, não exploda minhas minas, o que tá sumindo? esses graves, diver, acho que é falta de sangue, e é, beberam o sangue dela, tem alguma coisa estragando aqui, não, tá tudo bom, enfim, caravana indo embora, pessoal ficando inspirado à toa, né, muito bom, deixa eu até fazer um ritualzinho aqui, deixa eu ver, ritual de conversão e tal, discurso do líder, falar, pessoal, é agora ou nunca, vamos chamar a galera aqui, fazer uma reuniãozinha, horrível, piorou a situação, maravilha, vamos tentar fazer outra coisa, para esquecer o discurso do líder horroroso, que foi feito, tá, você tá mais ou menos, dá uma palavra de inspiração, sei lá, em rocha aqui, já foi, chega aí, dá para gastar logo, pegou, recrutador, não vai ser muito útil, palavra da alegria seria, é, tirar a estabilidade de alguém, não é muito útil, tu, você tá no máximo, também não vai ajudar muito então, né, é, é, basicamente tá todo mundo no máximo, mas é injusto comparar, né, porque tá todo mundo com a influência da, das outras lá, vamos fazer um atrair a desgraça, para ver se rola, se eles esquecem aquele discurso horroroso, que a gente fez, depois talvez uma festinha aí, para manter o humor bem alto, durante a treta, inclusive esse carnudo aqui, tá meio estranho, verdade, eu podia fazer o esquema do, o centurione de cegar e curar, né, por que não, verdade, podia fazer isso, já que ele é psionicamente poderoso, o problema é que se ele for um crafter, ele realmente vai precisar manter os olhos, aí é meio baleia, só para crescer o poder dele, enfim, foi pelo menos divertido, mais seis dias disso, ver se compensou, curso, menos quatro, com mais seis, ok, doenças graves, diver, fogo, é, talvez dê para ignorar, as dredas estão vindo buscar aqui, os milhozinhos, boa, e lá em cima ainda está plantando os chocolates, tá, certo, que já fez todos os telhados, já fez aqui o que dava também, com meio aral, vem encher o saco, seria um, ah, vindo da água, falei que não ia ter nada da água, né, putz, é raid só de Scyther, eles vão atacar imediatamente, eu acho, já está atacando, tá, e aí pessoal, querem testar as defesas aí, teoria, né, vão vir daquela direção, provavelmente eles vão pisar em umas minas e tal, vamos fazer o seguinte, vamos para dentro, corpos a corpos, ficam aqui, lembrando que a mina explode até aqui, então está relativamente safe, lembrando que também ela explode até aqui, essa pequenininha, então é embaçado, está muito atrás dela, mas a gente é resistente, não vai morrer, se não fosse resistente, eu não sei se eu confiava assim não, inclusive o Cinturione está, com 3, ele tem paixão por tiro, você tinha, olho, míope, que gera super rápido, igual os em vampiro, resistente, psionico, não, você não é míope naturalmente, então, poderia pegar, bom, no caso ele não vai ser um bom atirador, no começo, tem aquelas metranquinhas lixo, pega aí então, pega, pingarda automática, parabéns, sua primeira grande batalha, vocês podem, bom, acho que eles já estão vindo, então, escoltar, se tiver um inimigo, eu acho que tem inimigo, eu acho que vocês deviam estar escoltando, bagulho lerdo, bem, obviamente, liga esse negócio, ele não vai fazer isso, desejado, tanto aqui, quanto ali, mesmo assim, ele ainda prefere passar, aqui é normal, só não passa ali, pronto, liga aí toda a defesa de cima, vamos ver se vai ficar muito pesado na, na energia, 2k, caindo, a gente tem bateria para isso, né, começou, tá, já sabe, as atiradoras também poderiam já começar abrindo com os turbos, cadê, vai lá, corbo, vai dar mais 30% de visão para todo mundo, dá a ver, e aqui do lado, né, que está um pouco mais vulnerável, a gente vai ter então vocês, tá bom aqui de defesa, coro ali, tem mais vindo ali? Ok, droga, minha mina tóxica foi meio inútil, aí vai estourar o primeiro, tá safe, tá, vai estourar aqui lá, eu acho que aqui é safe, droga, mano do céu, ah tá, esqueci de mandar você, maravilha, filhados desabando, claro, Jonathan tá aqui, né, você tem, você tá descarregadaço, droga, coleira, cuidado, vem ali atrás, síndrome do sábio, lesão, tá aqui, na levou um na cabeça, agora ela é incapaz de fazer, social pra sempre, morte de uma dríade, ô, adredes, vem cá, que diacho vocês, ah, vocês estão no caminho aqui, faz o seguinte, vocês, podem ir lá pra cima delas, agora você não, por algum motivo, você estava no grupo, errado, você vai no recarga, sai daqui, não, 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 a torreta é com bala de urânio, legal, cara, o robôs passaram ali, me mataram, não, né, tá de boas, bichos infernais, tá, então o dano foi mínimo, essas torretas são quase de graça, as minas não são muito caras também, então não teve grandes perdas aí, a única coisa que, né, foi danificada foi o cérebro da taquina, ou das duas a gente vai ter que ver aí exatamente, né, teve alguns ferimentos aqui, mas ninguém vai perder partes, porque ninguém é frango, é tudo resistente, então tá tudo certo, certo, nada demais, você levou, né, no cérebro, foi isso? Ih, cérebro, então dá, aqui ó, 8 barra 10, então traumatismo craniano, síndrome do sábio, basicamente isso aqui dá mais 50% de manipulação, mas você fica incapaz de ter relações sociais, mesmo que você cure esse negócio, ele é ótimo, é uma das melhores coisas que pode acontecer para um peão seu, se ele não for o seu peão social, né, se fosse a Nimoinga ou o Jonathan, eu ia achar muito ruim, mas do contrário, é muito bom, é mais 50% de manipulação para tudo, né, como você, cara, imagina assim, ó, um braço biônico é 125%, você tem que botar dois braços biônicos, para conseguir esse bônus, um arco tecnológico é 150%, você tem que juntar dois arco tecnológicos, para ficar com 150% de manipulação, só esse bagulho aí já dá 50% a mais de manipulação, é a mesma coisa que ter dois braços arco tecnológicos, e se você tiver dois em cima disso, você vai ter ainda mais, a única pena é que isso aconteceu com uma funcionária que não usa muito, né, tipo fabricação, essas coisas, se tivesse acontecido, por exemplo, com a Rocha, eu ia achar a coisa mais magnífica do universo, o problema também é que ela não vai ter interações sociais, ela não vai falar mais com ninguém, ela não conversa, nem nada do tipo, mas ela já era desumanimizada, então tanto faz, Centurione já está acostumado, vai falar, ah, tá certa, minha princesinha, de gelo, pronto, é isso, tá tudo certo, enfim, tá todo mundo bem aqui, minha maior preocupação, na verdade, é com as armaduras, né, que foram um pouco danificadas, mas, nada muito sério, é isso, inclusive você está aqui parado, boa, ajudou pra caramba, é isso, enfim, se tivesse acontecido com ele também, que tem 20 de fabricação, graças à genética também, e paixão pela arte, eu teria achado lindo também, mas, acontece, não dá pra ter, não dá pra ganhar todos, né, beleza, então, quer dizer, se a gente sofrer um ataque randola agora, foi o ataque de, de Storyteller, da Cassandra, e isso significa, aí você poderia coagular aqui, pra ele não morrer, você também poderia coagular, pra não morrer, pode abrir também, e você vai fazer um casulo, pra curar, porque provavelmente perdeu coisa, pessoas não resistentes, quando levam ataques, desses ceifadores aí, é quase certeza absoluta, que vai perder, braço, perna, mão, cabeça, pessoas resistentes e robustas, você fala, hein, vai né, enfim, deixa o pessoal aí, regenerando aí, que vai precisar, com certeza, gatite também, tá fazendo de boa, eu acho que isso aqui, podia ser parte do interno, já viu, vou na área, expandir a área interna, agora que tá tudo fechadinho, e tal, por que não, ela pode ficar aqui, cortando, né, o pau, quando tiver no quebra-pau, enfim, tem um pouco de fogo, ali embaixo, daqui a pouco vem, a chuva aí resolve, e, deixa eu ver isso aqui, bom, daqui a pouco eles podem pegar também, gastou bastante energia, cara, nem tanto, menos 177 só, e é isso aqui, eles vão reconstruir, dois palhetos, não, tem muito o que fazer, com esses robôzinhos aí, de construção, eles já fizeram todo o chão aqui, de bioferrita, basicamente, então eles meio que estão, no ócio, basicamente, então, é isso, inclusive, tá fazendo aqui, um colégio de artilharia, do Chang, Chang, você veio aqui, monopolizar o negócio, não terminou, termina essa porcaria aí, seu infeliz, depois volta para o seu trabalho, de verdade, destruindo o mecanoide, não, véi, destruir o mecanoide, peraí, esse negócio, depois, você deixa o robôzinho, destruindo o mecanoide, eu fiz um fabricante a mais também, a obra-prima, beleza, se alguém precisar de colete, por baixo de, capa de trumbo, tá aí, tem um coletinho bom saindo, aleluia, colete é mó bom, véi, 145%, só que é só no peito, né, não cobre os braços, as outras partes do corpo, tal, que nem essas outras armaduras aqui, essa aqui, por exemplo, consegue 121%, basicamente no corpo inteiro, tirando a cabeça, então tem essa vantagem aí, mas o colete, com certeza, consegue salvar a sua vida, o tronco, que é a parte mais importante, tirando a cabeça e pescoço, vai manter segura, nos órgãos internos, também fica bem seguro, você bota lá uma capa de trumbo e tal, no máximo você perde um braço e tal, mas você pode conseguir repor isso aí fácil, salva bastante a vida, inclusive ele tá fazendo outro, é, eu não mandei ele fazer outra coisa, bom, termina aí, depois a gente vê, quanto isso, o centurionio tá fazendo muito dinheiro, com, remendos de couro, não muito, mas, fazendo algum dinheiro lá, com os remendos de couro, e eu acho que não tem nada aqui de bom não, tá, em breve deve estar chegando a raid, vai ter que preparar as nossas, re-preparar as nossas defesas, de preferência, e Shang já terminou a apaiçada? Já, tá colocando ali o colete, pronto, agora vai fazer, transportando prateleira de não sei o que, boa, tá vendo isso aqui também, granito, desce lá pra baixo, que tá atrapalhando aqui o movimento, esse, cara, isso aqui é daqueles cubos, deixa o cubo aí, vai, cubo de barro, é de uma era mais feliz, tá, tá, minerando aqui, quase terminando, tem também o outro, que deveria estar vindo, ah, filha da mãe, o cara veio aqui minerar essa porcaria, e não entregou, por isso tá cheio de pedra ali, enchendo o saco, pega lá aquela porcaria, desgraça, pronto, senão ele vai ficar aí, que nem um demente, pronto, deixa ele minerar aqui, isso, plasteaço importante, fogo, sobra prima, deixa eu ver, roupas rasgadas, precisa de ponto de meditação, não precisa não, pesquisa necessária, não é necessária, lá ela precisa descansar mortalmente, também não, mas, enfim, tá levando aí o esqueletinho, eu podia ter ativado o esqueletinho também, ajuda bastante, as torrentes atirando tal, inclusive, durabilidade do cano, tem que dar uma reposição em breve, viver nisso, não sei se eu vou precisar, eu sou bastante, ficando nos tiros aqui, viu, tá, dá um armamento aqui, vou mandar essa aqui, pra rearmar tudo, e lá ela termina os outros aqui, meia meio, basicamente vai trazer aí uns, uns aços, uns negócio doido aí, pra apertar aí, pra poder atirar mais, prepara essa galera aqui também, pronto, fazendo madeira pra escultura, cara, quer dizer que tá faltando infraestrutura pra levar, enfim, sorte a todos, você tá de boas, certeiro, ok, esse é bom, tiro certeiro numa atiradora, bem, bem topzera, cadê os, eu tinha feito aqui, vai regenerar agora, recarregar agora, velho, vai lá, filho, precisa ser trabalhando, deixa isso aí, então, os dois da área fabricador 2, que era pra fazer, né, bala de canhão, e, e pedra, e desmontar robô, tão lá dormindo ao mesmo tempo, aí é foda, né, vai lá, filho, esses robôzinhos daí, que eles tão atrapalhando, nosso workshop, imagina você andar, no meio, do monte de bicho aqui, de foice, deve ser muito agradável, botou os recursos, beleza, terminou aqui, tem urânio, tem urânio, urânio, pode ser útil mais pra frente, mas por enquanto, vamos ficar no plastiaço mesmo, vanilão dos plastiaços, inclusive, tem uma coisa lá pra fazer, uma mina tóxica, faz o seguinte, já leva isso aqui pra lá, bom, já tá indo, não, 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 é um negócio de fúria, não, o que era, era esse aqui, né, friends inducer, um, dois, ah, tá, ele tava ajudando nessa mineração, nada a ver, agora ele tem que vir aqui, e a energia, é verdade, a energia aqui vai desligar, por causa desse negócio, teria que ligar toda essa palhaçada, pra, pra chegar, que eu não sei se eu, quero fazer, se puxasse um fio, a randola lá de trás, assim, selecionar tudo, mais ou menos, vem até aqui, tira isso, se ele destrói nas, as árvores, então, vamos fazendo assim, certo, deixa ele trazendo aí, tá fazendo, tá, pronto, aí ó, rapidinho, zumbi do psico masculino, isso aqui vai deixar todo mundo doido, não quero lidar com essa bullshit, cadê, calmante psico, vai, qual que tá pior, sentimentos estranhos, tá 93, 187, os caras muito psionicos, mano do céu, é, se você for muito psionico, você vai sofrer, muito, é muito com isso, 124, ou eu uso o chapéuzinho de alumínio, que eu sempre deixo guardado, ou a gente vai fazer uma alternativa mais, anomaly, ah, mindnamb, eu tenho aqui, não, mas para aí, tomou, mindnamb, home também, vai lá, já tem um, boa, e também, vamos filmar o mindnamb também, e depois, tomar um despertar, vai, sem muito nem despertar mesmo, geneticamente, ah, deixa eu ver, Rafael também, não quero que você lide com essa bullshit, desliga o cérebro, desliga o cérebro também, e aí, vocês também estão, mais ou menos, pinta, pode dar probleminha, quer saber, faz aí, como todo mundo, Adriano também, né, pode dar problema, desliga o cérebro dele, tem que alguém chegar aqui, e eu já usar logo, vai fi, Criançada, já usando soros esquisitos, eu inspiro 24 horas, tinha missão, um momento enorme, né, tô de boa disso aí, tô muito de boa, momento para crescer, oh, Gabriela, se cresceu, nem vi, cara, ia colocar ela no negócio, ela pegou, idade biológica de 7, tá, ela chegou no crescimento máximo, tem 3 coisas para escolher, e mais um, né, ela não tem nenhuma paixão, nem nada, por enquanto, ela virou então, deixa eu ver, industrioso, trabalhador sempre útil, não veio resistente ainda, mas já está garantido, que ela vai ter função, como trabalhadora também, se quiser, na fabricação também, já dá garantia, mineração pode ser legal, construção pode ser legal, corpo a corpo, só se aparecer um resistente, se não, deixa quieto, é isso, temos mais uma criança crescendo, há quantos anos? 7 anos agora de idade, agora pode fazer mais capirotagem, deixa eu ver, você está, crescimento 6, ok, e o outro aqui, está quase saindo, né, já está, olha, eles já estão, não só geneticamente modificados, como eu falei, colocando vários genes aí, úteis, de acordo com cada um, e suas habilidades pessoais, mas eles também tem, cadê, corpos biônicos, então já está todo preparado, os dois já estão preparados, para serem bem úteis, cheiro de germinação, inclusive, vai terminar em 12 horas, é isso? Ele fica travado, enquanto está lá dentro, suspenso? Talvez, viu, 17 dias e, 17 anos e 40 dias, está vendo? É, achava que não, mas parece que trava esse negócio, interessante, 41 dias, vai o seguinte, então, sai daí, e já espera a xenogerminação, e acabando, que até ele ficar do tal, já vai, já deve ter dado aí o tempo, enfim, ainda cresce, acho que 4 vezes mais rápido, que normal, como todas as crianças no jogo, por configurações padrões, enfim, está basicamente, quase terminado aqui, eles só refizeram umas pontes, andola, na verdade, tinha que fazer isso, porque acho que, como tinha uma ponte para fazer, eles não devem ter marcado, que precisava fazer isso também, depois da ponte, mas tudo bem, a gente marca aí, deixa preparado, e, bom, ver se vai funcionar, né, bichinhos já morreram, eu acho que a gente vai sofrer uma retaliação, aí, cronofagia, já pode fazer de novo, inclusive, está aqui, né, cara, a gente vai fazer uma cronofagia aqui, rapidão, hein, é você ou a outra que pegou o cérebro, a outra, né, então ela está com o cérebro mais ou menos, está funcionando com 20% a menos de consciência, só que ela tem, ah, não, o traumatismo crâniano permite que o seu cérebro funcione normal, manipulação mais 50, afeta, uma condição causada por trauma no cérebro, diante de uma lesão, desenvolve habilidades extremas, enquanto perdi a capacidade de falar, sim, e aí tem essa cicatriz, essa cicatriz por ter virado traumatismo, ela não tira a eficiência do cérebro, ela está em 100%, nem preciso tirar, não sei se, ajudaria a tirar em alguma coisa, mas ela está 100%, manipulação 220, é a melhor manipuladora, acho que tem, não é? Olha, a rocha está com dois braços arco-tecnológicos, 150, exatamente, está vendo? É, se ela tivesse, cara, até dá para fazer ela geneticamente alterada, para ganhar mais 8 em alguma habilidade, e utilizar ela com esse craft aí, todo doido, não ficaria ruim, mas como ela não tem industrioso, nem neurótico, nem nada, não ia ficar, ó, tanto assim, enfim, você, na verdade, enfim, mas seria, seria interessante sim, o negócio, quando que sai um crone, 4 dias, enfim, bom, deu um ataque agora, pessoal, pode ser que nos próximos 5 dias, role mais um ataque, mas, a retaliação deve estar para chegar, vou esperar então, a retaliação chegar, e aí vai ser finalmente, o horário, né, o dia, está tudo pronto, eu acho que realmente, dessa vez, não tem nada que eu gostaria de fazer a mais, nem todas as minas estão colocadas, mas, tem minas colocadas, eu acho que está faltando, IEDs tóxicas, que falta para fazer tóxico, não? Tóxico, hum, combustível, ah, exatamente isso que está faltando, produz a mais combustível, que a gente vai ter que fazer lá, mas ele também está querendo colocar o combustível aqui em cima, está vendo? É, deixa o tóxico aí para depois, ou não, enfim, até mais, pessoal.